Este rio é a fronteira entre a Lituânia e a Rússia. A ponte, que é a fronteira estatal, está fechada ao tráfego automóvel. Devido à tensa situação geopolítica, a Lituânia reforçou os controles fronteiriços. Alguns lituanos isolaram-se dos vizinhos após a invasão russa da Ucrânia, outros, como Natasha, continuam o seu percurso. Agora, a pé. Com a cimeira da nato em Vilnius e na sequência de especulações sobre possíveis provocações, as fronteiras do Estado ficaram ainda mais fortemente vigiadas. Na fronteira com a Biela-Rússia, por onde passa a rota dos migrantes, há um cuidado acrescido. No ano passado, apenas 34 pedidos de asilo foram aceitas. Isso, basicamente, mostra que não há asilo individuais foi realizado na lituânia. O iraquiano Hamed teve de tentar várias vezes antes de receber asilo na Lituânia. No entanto, os ativistas argumentam que estes números reduzidos não refletem a realidade. O governo sempre dizia que a migração stopou, mas o fato é que eles apenas anunciam o número de pessoas que se descançam. Mas não sabemos histórias de sucesso. Realmente, vemos que as pessoas ainda estão indo. O ativismo de provocações, seja em dias de conversão de NATO ou depois, é presente. E a Europa's esternas bordas permanecem na alerta. Adriana Hadovnik, por YouR News, de Vilnius. A UR News, de Vilnius.